Eu tenho a opção de acelerar a velocidade ou também diminuir ela. Na época eu paguei acho que menos de R$50,00 na época, pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo tenha mudado. Você vai ligar aqui ele no freio, tá? Já vou falar pra vocês lá qual que é o fio no brake light. Então aqui vai, esse daqui vai a função freio. Salve galera, bom o vídeo de hoje é referente ao F1 aqui, aperta aí, calma a lanterna, vira a lanterna aí. Ó, lanterninha aí ó, diferenciada, aperta o freio. Aí ó, skinha nova aí do carro. Então, vídeo de hoje é referente a esse F1 aí, então se você quiser mais detalhes aí de como instalar, o que mais vocês produtam aí, fica nesse vídeo até o final, que eu sei que você vai gostar bastante desse item aí que a gente vai estar trazendo hoje pra vocês. A gente já trouxe outros modelos mais simples, esse aqui é um modelo um pouquinho mais avançado, tá? Com RGB e um pouquinho uns Bracotex a mais aí. E reforçando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aí, que é importante vocês estarem acompanhando cada vez quando sair um vídeo novo aí no canal, tá bom gente? Então, bora pro vídeo aí! Bom pessoal, aqui o brake light que a gente vai estar utilizando é esse brake light F1 aqui, ele é RGB. Só que assim, nesse início aqui eu vou mostrar as funções total dele, porque eu tenho o controle, mas eu vou estar mostrando na posterior pra vocês aí, tá? Em decorrer desse vídeo. Ele tem um brake light que eu tenho já faz um tempinho no AliExpress, ele tem todos os encaixes assim, pra regulagem, colocando no traseiro do carro, só que eu não quero colocar lá. Até porque na minha brake light é uma coisa que às vezes que abre a face, ainda mais no Prisma que tá pegando na garagem. Então eu comprei esse aqui, vou colocar em outro lugar aí, então fica legal. Ele tem uma função RGB, então ele tem três funçõezinhas aqui e o controle. É bem simplesinho, o link dele vai estar pra vocês comprarem aí, quem quiser comprar. Na época que eu paguei acho que menos de R$50,00 na época, pode ser que quando vocês estejam vendo esse vídeo tenha mudado. Ele é bem simplesinho, a instalação dele também não vai ser nada bicho de sete cabeças, tá? A gente vai ter que reconhecer os que estão lá atrás. Bom, abrimos já aqui, vou mostrar pra vocês como que vai fazer essa instalação. Orientar aqui dos chicotes. Galera, aqui é o chicote original do carro, então vamos lá. Tá vendo aquele amarelo ali? Então é amarelo e preto, o chicote original. Você vai ligar aqui ele no freio, tá? Já vou falar pra vocês lá qual que é o filme no brake light. Então aqui vai, esse daqui vai a função freio. Cinza e vermelho, não sei se vocês vão ver aqui o vermelho, ó. Cinza e vermelho, ele é a lanterna, tá? Vou mostrar pra vocês lá. E aí o aterramento que é aqui, ó, o negativo marronzão. Seguindo aqui pra fora, a gente vai ligar só desse daí. A gente não vai fazer nenhum corte, a gente vai só fazer uma descascada de fio. E fazer a emenda, não vai cortar fio, a gente vai fazer isso. A gente falou ali a questão do fio do freio. O fio do freio é esse amarelo aqui. Por quê? Esse amarelo que eu vou fazer ele piscar, tá? Eu vou fazer ele piscar. Então ele vai piscar vermelho, ele só pisca vermelho. O vermelho é a função de alimentação do RGB. Então você ligando ele, depois consegue mudar a cor do item, tá bom? E as funções, efeitos, tudo mais. Aí ele vai ligado na lanterna. Terceiro, é a questão do negativo. Negativo ligado no marrom lá, ou você pode aterrar na lata do carro também. Fica a seu critério, tá? Então agora vamos partir pra nossa instalação aí, e mostrar como que vai ficar o resultado final. Pessoal, agora a gente vai tá passando aqui, ó. Então a gente já mediu ali, onde vai ficar. Aqui no centro. E a gente já tá passando aqui pela lateral aqui. Então eu vou mostrar pra vocês aqui dentro. A gente tá passando o fio, ó, bem por essa lateralzinha aqui. A gente passa ali por cima. Depois vem trazendo aqui pela lateralzinha, com a ajuda de uma espátula mesmo. Tá? Porque arrancar essas travinhas é chato demais. Então, se tiver uma espátula, é melhor ainda. Aí vai descer, tem uma passagem ali embaixo, que a gente já mostrou em outros vídeos aí. Essa passagem vai sair aqui, e ele vai ficar perto do chicote. Então o chicote mesmo desse produto, desse brake light, já serve. Não precisa fazer nenhuma extensão. Claro, quem tiver um brake light lá na parte de dentro do seu carro, já pode tentar puxar de lá de dentro. O meu não tinha mais, então eu resolvi puxar aqui da lanterna. Bom, pessoal. Finalizando aqui a instalação. Ali dentro, tá toda a fiação isolada. Aí o isolamento, cada um vai fazer de uma outra maneira. Lanterna. Por enquanto, dele, como eu tô sem o controle, ó. Ela tá azul. A lanterna dele tá azul. Posso mudar a cor depois, vou mostrar os efeitos, tá? Eu vou mostrar depois no stake pra vocês lá de casa. E aí, quando aperta o freio, mesmo com a lanterna ligada. Aperta o freio, calma. Já fica vermelho. Aqui ele tá com a dupla face aqui dessa cor, mas eu vou tirar ela. Vou colocar uma outra, que era só pra gente fixar. E, ó. Desliga a lanterna, aperta o freio. Ó, desligado. Aperta o freio, normal. Tá? E aí, qual que é a ideia de colocar aqui? Justamente porque aqui embaixo ele ia começar a pegar. Então, aqui em cima, fica algo diferente. Acho que quase ninguém tem. E é uma opção que a gente tem. Ficar um pouquinho mais fácil de instalação com a dupla face. Aí, ó. E aí, esse é o resultado que vai ficar. Depois eu vou mostrar pra vocês aí, continuando a noção desse vídeo. Ou melhor, lá no Instagram, vamos colocar mais funções dessa lanterna aqui, tá? Então, caso você queira ver mais funções, segue a gente no Instagram, que vai estar aparecendo em algum lugar na tela aí. Bom, pessoal. Tô aqui de dia. Já vou terminar esse vídeo. E, ó. Você pode ver que a linação é bem forte, ó. Tá de dia aqui umas 5 horas ainda. A linação aqui é bem forte. Aqui ele tá uma cor rosa. Não sei se vai pegar muito bem aí. No caso, pode estar estourando um pouquinho, tá? Vou mostrar aqui alguns detalhes. Aqui, ó. Mudei pra um roxo, meio que um lilás, um rosa claro, um roxo, um azul, aqui tá no verde. Deixa eu ver se eu consigo escurecer um pouquinho. Aí. Ó. Aqui é meio que um outro tom de azul mais claro. O vermelho, amarelo e o branco. Então, aqui ele tem várias cores aí. Além disso, claro que ele tem outras coisas, ó. O tomático. O tomático vai ficar piscando. Eu tenho a opção de acelerar a velocidade. Ou também diminuir ela. Ó lá. Vai diminuir. Tudo isso aqui nesse controle, tá bom? Então, ó. Além disso, eu tenho, ó. Esse modo aqui. Que eu acelero o modo arco-íris. Fora isso. Lembrando que eu posso estar acelerando aqui o modo, tá? Ó. E aqui ficaria... Um break light diferenciado. Depois eu tenho que alinhar ele. Eu tive que descolar de novo e acabei colando um pouquinho ele errado. Mas é isso aí. Tá funcionando. Agora tem os modos, né? Modo branco. Modo apagado. Piscando. Ó. Não vai ganhar até que é legal, hein? Aí, ó. Tem mudança de função. E são os modos que ele tem. Tem que ter umas coisinhas diferenciadas. Modo branco. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse produtinho. Lembrando que eu vou deixar ele aqui, ó. É só. Tem que se mudar. Eu vou deixar o link dele na descrição pra vocês comprarem. Aproveita que o Toalha Express não cobra taxas abaixo dos 50 dólares. É um produtinho que não é sai caro. E é legal. Se você gosta de uma iluminação aí, claro que eu não vou ficar usando esses modos aí. Todo... Todo cheio de frufru aí, tá gente? A minha ideia é que mais num evento assim, tiver alguma coisa que vai combinar com a iluminação, tá? Aí eu consigo mudar aqui algumas coisas. Os modos, assim por diante. Tá? Ó. E você vai mudando aqui, ó. Mudou a cor, você vai mudando os modos depois. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado. E, se quiser o link, tá aí na descrição. Se você é novo no canal, se inscreva no canal. E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, sempre que sair um vídeo. E, logo mais, vai ter o Aerofólio aqui também pra vocês, hein? Então vamos fazer aqui a adaptação de um Aerofólio novo no Prisma. E aí E aí